PSN Games BH. Melhor preço, melhor atendimento. Link na descrição. Post it up, boy. I see you, see me. Licking your lips, thinking I give freely. E aí, Portuga. Beleza, mano? Boa, menino. Fala, Arthur. E aí, Fabinho? Boa. De boa, cara. E é o seguinte, nessa maratona Farm Simulator, galera, eu posso estar fazendo durante mais dias aí também. É algo bem legal, 3 dias de Farm Simulator. Hoje vai ser de Farm 17, posso estar fazendo no Farm 15 isso também. Mas vamos lá. Hoje, galera, vai ser, então, a gente triturando árvores. Então, hoje vai ser feita a lasca de madeira, tá? Eu não sei vocês, mas eu conheço como serragem também, vai depender muito de cada um aí. E essa musiquinha que tá tocando de fundo é do rádio do meu trator. Sim, tem aqui, ó, deixa eu mostrar pra galera, ó. Giants FM, tá aqui o rádio do tratorzão. Só as músicas top, hein, Arthur? Aí, sim. Vral, mano. E peraí, o que vocês estão fazendo aqui, nesse terreno? É do arar o... Aquela lá, o japonês. Como que é o mesmo, mano? Rabanete japonês. Rabanete japonês. Isso aqui é como se fosse um... Como é que se fala? É... Um adubador extra. Um adubador. Você planta, mas você não vai colher. Apenas é pra preparar o campo. Exatamente. Da hora. Só que eu deixei a funcionária porque eu tô com muita lag, daí não tava a ficar as coisas certas. Ah, beleza. Hoje também estava a nossa conexão aqui, né? Mas faz parte, acontece. Mas é o seguinte, galera. O legal dessa gameplay, então, vai ser o nosso caminhão, que é o MAM TGS. O MAM já faz tempinho que tá no jogo, né, rapaziada? É, cara. Muito da hora. Só que, cara, o mais louco desse nosso caminhão aqui da MAM é que ele vem acoplado com um triturador gigante de madeira, galera. Olha só que insano isso daqui. Olha só que da hora. Então o cara coloca a madeira aqui, ó. Tem esse outro cano aqui no fundo. Ele vai jogar direto aqui nesse reboque. Esse aqui é um reboque normal, que a gente acopla entre atores, né? Ele tá, então, disponível pra tá acoplando nesse caminhão. Com certeza vai ser um mod muito legal aqui pra fazenda. Vai ajudar demais. Só que lembrando que ele não é nosso. Ele foi alugado até porque o preço dele é alto, né? Acho que é quase 200 milhões. É, muito alto, véi. Também dois motores, véi. Tá, esse aqui foi comprado o modelo azul com detalhes amarelos, né? Tudo aqui, ó. Aham. Da hora. Então partiu pra floresta, né, galera? Eu vou levar o Valtra. Mas, ó, Fabinho, por que é que não corta já aqui essas árvores aqui? Pior que ia ser uma boa, né? O que vocês acham? É, porque assim nós já vai conseguir aumentar os campos. Não, pode ser. Vocês que sabem. Só vai ter que ligar a luz aí, ó. Tá nublado, cara. Vai chover, mano. Tá, então... Ah, não, mas tá além de passar a dupla. Senão já ia pedir pra tu aumentar o tempo. Mas não, não aumenta. Eu vou derrubar essa daqui, ó. Aí se já pega, eu já jogo ela pro... Aqui, não caiu. Espera aí, Arthur. Tu é louco. Eu vou correr papel higiênico. Tu é louco. Tu tá esquecendo de pôr as patas de apoio. Ô, verdade, comei. Tem que colocar o pé de apoio lá. Vai lá. Nossa, comei. Ô, perduga, comei. Vai, bom também. Pé da árvore. Ó, essa árvore não tá caindo, não, mano. Não, tá. Opa. Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Nossa, pô. Ai, Fabinho, quer ser assim. Nossa senhora, em cima do cara ali, ó. Essa árvore. Deixa eu dizer o que eu me arrago. E aí, Fabinho, agora com prejuízo. Não, agora a gente... Como é que a gente vai fazer essa bagaça agora? Vai ter que pegar esse gancho aqui, ó. Quem que manja de mexer com o gancho aí do caminhão? Eu. Eu quem? Os dois falaram ao mesmo tempo. Eu quem? Eu, Neime. Então vai lá, faz o seguinte. Eu, Fernanda. Você consegue manipular? Eu não vou... Vem então aí, Neime, pega esse tronco aqui, ó. Ô, Perduco, vamos lá na polícia. Vamos deixar os caras aqui ficarem descascando aqui. Aí nós vamos lá desmatar a porta. Ah, faz isso. Vocês pegam o Valtra e vão indo lá, cortam a madeira e já carregam mais, então. Pode ser? Eu vou fazer isso. Tá, vai lá. Vocês vão cortando aqui. Partiu. Então, ontem saiu um vídeo aqui no canal, então, vendendo laça de madeira, pra você que quer aprender a vender laça de madeira. Tem um videozinho aqui na descrição, tá? Só acessar a playlist. Que já tá com quase 30 vídeos aqui na série. Tem vídeo pra caramba. Vale a pena se conferir aí. Vambora, partiu. O Neime vai dar conta aí. Ah, é que vamos levar esse trator aí. Só uma pergunta. Nós vamos levar esse trator aí. Ô, Portuga. Por que que o Neime dá o nome de Fernanda? Ah, porque o moleque lá quer entrar assim sem ninguém saber lá. Não, não os bagulhos dele. Pra ninguém saber que é ele, tá? Entender? Se ele bota assim o nome fake. Anda, toma. Fernanda, vem aqui, meu amor. Ó, coloca direto já aqui, ó. Só o Neime ligar o triturador, ó. Toma aí. Coloca direto aqui. Diga aí. Tá aqui uns construtores aqui de derreter madeira. Vocês são loucos. Bob, o construtor. Vai brincando. Ô, não tem que tirar aqui, ó. Não vai atrapalhar o cano aqui, o guincho do Neime aqui, mano? Não. Não vai não. Certeza? Porque, olha, não tá despachando nada não. Vocês ligaram certo? Troca o braço ali, Fabinho. Aê, miserável. Olha só que dólar esse mod, galera. É um caminhão que tritura a árvore. Ele vai puxando aqui, ó. Eita, porra. Tem que ficar empurrando ele? É. Não precisa, ele vai sozinho. Aí, ó. Mas, ó, tem que empurrar mais um pouco. Eu não sei vocês, mas isso aqui me fez lembrar aquele episódio do pica-pau, onde que a bruxa faz a... faz vassoura, mano. Tá ligado? Aquele episódio do pica-pau, que eles fazem uma vassoura, eles pegam uma árvore gigante pra fazer um palito, mano. Vamos cortar o... Agora. Lá na floresta, lá onde o Rodrigo tava, o que ele ia? É, lá na floresta. Oh, oh, só encolhe aí o braço os que vai caputarem aqui esta bagaça. Não, isso que eu vou dizer que tava mudando o modo aqui. O NEM tem não, a gente, na floresta, tá bem? Eu tô indo atrás. Vou junto lá pra ele jogar direto no caminhão. É, eu tenho que caminhar. É, eu sou o único que tá gordo aqui. Vambora, então. Partiu. Não, é, vai. Vamos começar a derreter madeira desde aqui. Derreter madeira. Fiz a boa. Tá certo, né? Vamos derreter a madeira. Tá, não importa. Importante é o que importa. Tem problemas. Com certeza. Manobra o trator daqui, Fabinho. Eu? É, você que sabe, Portugues, sei lá. Ou vocês vão cortar. Então, pra onde você aqui manobra? Ah, eu vou começar já a cortar daqui, daqui pra baixo. Ah, vamos lá em cima onde já tava desmatado. Não tem muita árvore pra pegar ainda. Vamos lá, NEM. Aí o Portugues já vai cortando, depois não vem aqui pra baixo novo. Nossa. Eita. Hoje eu não tô com o volante, não, Arthur. Não. Deu preguiça que ele estava aí. O que que fizeram? Derubaram a árvore em cima ou no caminhão. Lá na frente, lá em cima. Ah, lá em cima. Eita, NEM, NEM, NEM. Pensa no caminhão. Ali a boca é uma estrada. Ah, aqui. Ué, essa árvore gigante que ia ser da hora pra triturar ela, ó. Não vale a pena cortá-la, não. Ué. Deixa ela aqui, ó. O fora aqui vai ser... Oi? O fora vai ser ver ela pegar inteira, ela. Ah, mas eu acho que vai, hein. Ô, NEM, chega aí. Faz o seguinte, Arthur, tenta já pegar ela. Tem árvore aqui no meio, velho. Também. Você pega ela? Eu não tô a limpar, não sei se é do Legacy, não é. Não tá a querer limpar. Pera aí, deixa eu manobrar o caminhão aqui. É, você já faz a volta lá, que o Arturzão já vai preparando. Aí, Arturzão. Ah, só lembrando pra galera que hoje o vídeo das duas e meia vai se apresentando um carro no Farming Simulator. Vai ser um Audi, muito louco, um negócio esportivo, mano, vai ser louco demais. É, nós até já roubamos um banco só pra conseguir abastecer ele toda hora. É, tipo isso. Mano, não manda a polícia cair em casa que não vai achar nada. Agora, vocês vão conseguir carregar aí? Sim. Aê, menino. Mas é piloto. Como é que é o que o Portuga fala? Outrouxa? Ai, ai, ai. Outrouxa animal do teto. Vai conseguir ou, Arturzão? Tá foda aqui, mano. Pô, morro. Eu acho que não precisa depilar as árvores. Tem que cortar um pedaço dela? Eu corto. Monsa. Deixa eu ver. Tá empilhando. Não, vai dar, vai dar, vai dar. Só que você vai ter que botar. Joga em cima. Não precisa depilar as árvores, Fabinho. Não, por que não? Não, por causa que ele já coiseia todos os galhos juntos também. Ah, não precisa depilar a árvore. Depilar a árvore, essa é pra cá. Depilar a árvore, tá certo, né? Mas só, só... Ô, o Artur é visgo, teu? Não, fi, é muito pesado, essa porra aqui, fi. O Artur não tá dando conta da madeira, não. Larga na esteira. Agora vai arrastando pro lado. Aí, agora larga. Pode soltar. Aí, ó. Larga agora. Agora tem que empurrar um pouquinho. Aí, ó. Boa, boa. É muito pesado, é demais. Será que vai dar certo, Neme? Será que vai dar certo, Neme? Não, fi. Você não sabe o que é esquerdo e direita, não. Você foi pra direito. É pra alinhar, aí, ó. É pra alinhar. Aí. Será que não vai puxar, não? Puxa. Puxa, você vai ter que dar uma renda no Trator aqui. Vai, puxa, vai. Deixa eu ver. Mas ela não vai puxar. E esse hidráulico aqui do caminhão não funciona, teu? Deixa eu tentar. Presta. Calma aí. É Alt e Z. Aperta G, Neme. Vai ser isso. Vai ser você tá com o rebote de trás lá selecionado. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho, dá uma reazinha no Trator aqui que dá pra pegar, ó. Vai dar certinho aqui, ó. Você tem que tentar apertar G pra ligar aqui, ó. Aqui, ó. Ah, deixa que eu vou aqui, né? Ele mexe o hidráulico, Fabinho. Só do braço lá, ó. Deixa eu tentar ver. Sabe pra... Talvez seja algum bug no multiplayer, Neme? Beleza. Pode ser. Possivelmente pode ser isso. Mas nunca se sabe. Deixa eu só ligar aqui, ó. Aqui, ó. Pra mim tá normal, ó. Como é que é? Nada. Só vim mexer com o mouse. Calma aí, Fabinho. Deixa eu tentar, Fabinho. Aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa eu só ligar a questão. Ó, a luz aqui. Ele tem luz até aqui em cima, Neme, ó. Aham. Ai, ai, ai. Mas que que é isso? Vocês são loucas. São bichas loucas. O hidráulico tá normal pra mim aqui, ó. Caramba, pra mim não funciona, hidráulico. Pra mim funciona do braço traseiro lá. Ó, que da hora, ó. Eu posso até colocar ele maior se eu quiser, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Bacana, velho. Vamos ver que tamanho que ele fica, Neme. Agora, ele fica desse tamanho aqui, o máximo dele. Calma, pra tu aumentar tudo o braço dele, tu tem que colocar os pezinhos, né? Como é que é o pezinho? Acho que é X. X ou Z, não sei, velho. Pera aí. U. Lado da pilha. Retornar. Ah, não. Lado da pilha. Fechar a cobertura N. Sério do veículo. Ativar mapa. Descarregar aqui. Tá, pera aí. Os pezinhos. Colocar cano. Sair do veículo. Mudar seleção de ferramenta. Rapaz, é tanta função que tem aqui que o cara se perde, Neme. Aham. É muita função, velho. Tá, os pezinhos eu não tô conseguindo colocar, não. Aqui, ó. É Ctrl Z. Ctrl Alt Z. Isso. Deu minimizar o jogo. Legal. Não. Não. Acho que a gente já encheu esse carrito aqui, já, hein? Mas, galera, eu não sei se bugou o vídeo, mas acho que não. Mas, eu vi que uma coisa com o Z aqui, ó. É Ctrl Z. Ctrl Z você baixa. É Alt Z. Tenta vocês aí, porque tá dando conflito comigo no Shadow Play, tá ligado? Calma aí. Deve ser assim. Será que não bugou o meu vídeo, mano? Que eu minimizei aqui sem querer. Ó. Acho que deve. Aham. Grava o modo janela. Não, não tava o modo janela. Tava no modo aplicativo. Já não grava o Coaxian, Fabinho? Sim, sim. Pra mim, não conseguia baixar, não. Bugadão, filho. Ctrl Z. Tipo, o cara tem que fazer um tutorial. Aí, ó. Pra mim, tá de boa, lá. Tem que fazer uma faculdade, velho. Pronto. Tenta levar o Giroflex pra ver se vai ligar ali, ó. Liga. Ó, que da hora. Vai no trator e da ré aqui pra mim. Vai pra frente, Rodrigo. Arthur, aqui não baixou pra mim. Oi? Vai pra frente. Pra endireitar a madeira. Aí, ó. Pode chegar aqui, ó. Mas ele não tá puxando a madeira, né? Tem que ir com... Ajudar com o braço. É, aqui tem que ir apoiando com o braço. É, senão não vai, não. Ah, vocês querem puxar as árvores gigantes e com essa bosta? Querem o quê? Bosta líquida? Não, tu quer bosta líquida? Então tu vai comprar vaca. Vai comprar vaca aí que tu já vai ter bosta líquida. Vai lá. Pula louca, menina. Mano, descontrole o que a gente foi... Aqui, ó. A stinker game. Volta, aí, ó. Aí, ó. Eita, pega. Calma, menino. Não encheu a reboque já, não? Não, acho que já. 10%. Será que não encheu ainda, mano? Ó lá. Puxa pro seu lado aí, né? Calma aí. Os caras têm que fazer um cursinho pra usar. Onde vai tomar o caminhão, velho? Fazer uma faculdade, velho. Fazer uma faculdade, velho. Negócio doido, mas a mod da hora, hein? Valeu o like no vídeo, hein, rapaziada? Show de bola. O download dele vai estar caindo na descrição pra quem quer baixar. É isso que é a versão 3 dele já, mano. Tem os pneuzão balão. É 1.3. É 1.3, isso mesmo. Com certeza vale muito a pena. Tem que ir aí mexer com árvores. Linkzinho aqui na descrição. Eita! Solta. Tá bugado, velho. Por que vocês dois estão segurando ao mesmo tempo? Pra ir apoiando a traseira já. Eita, caiu. Deixa que eu pego. Eita, caiu, mano. Olha o prejuízo. Vai lá, tem que juntar. Negócio que parece de fácil, mas é difícil. Posso tentar? Tem que ser águia. Vem aqui no caminhão. O cara tem que fazer um tutorial pra usar isso aqui, galera. Eu vou enquanto isso vou te roubar na zero com o Portugues. Tá, peraí, que agora tem que mudar a seleção, que não tá funcionando mais o meu gancho. Isso, agora buga o gancho. Legal, hein? Coisa boa. Aqui em casa, quando o Fabinho tá gravando, ninguém respeita, sabe? Todo mundo vem conversando. Eu vou matando aqui, estudo. Tá, agora... Ah, agora sabe o que bugou pra mim? Tá agora os pezinhos, ó. É contra o Z. Contra o Z. É sem mexer com o mouse. Pô, já encheu o caminhão, Fabinho? O caminhão já. Tá sem per... Não, 96. Agora tem que baixar. Eita, pega. Calma, calma, calma. Eita. Tem que fechar agora. Eita, lagou tudo. Ó, Fabinho, a gente vai ter que pedir um patrocínio aí de internet. É. Tá precisando. Ah, tão. Calma aí, que eu tenho que colocar isso agora pra cá. Nós não só muita internet, logo a gente precisa de patrocínio. Abaixa do teu lado, Fabinho. Calma, eu tenho que empurrar pra frente pra fazer isso aqui, ó. Agora eu tenho que erguer. Agora eu tenho que ir pra cá. Calma, eu tenho que fazer um curso. Agora pra cá. Ô, 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 ô. O que que deu? O que aconteceu aqui? Por que mexeu minha madeira? Largou o meu. Ah, tá. Pera aí. Então eu vou ter que erguer. Agora deu ruim. Deixa eu mexer com o dráulico, então. Deixa eu tentar virar. É só uma tentativa. Calma aí, meu Deus. Vai quebrar o vidro do caminhão daqui a pouco. Calma aí. Nossa, velho. Eu andando debaixo do negócio. Aí, agora eu acho que vou acertar, galera. Vai virar o caminhão. Caralho, o caminhão virando, velho. Vai não, filho. O pezinho afundou no chão ali, ó. Ó, agora tá quase, tá quase. Perseverança é tudo, mano. Vamos na fé, vamos na fé. Tem que ter fé, isso, velho. Eu falei pra pegar arbre pequeno. Se quiser pegar arbre grande, isso daí é que dá. Essa aqui é hardcore, mano. Aqui é ravicore mesmo, velho. Um pedaço pequeno é muito mais fácil. Agora, ó, ela tá no grau. Isso aqui acontece. Eu tenho que agora tentar fechar esse daqui. Ai, botão errado. Pra cá, agora ergue e vem pra cá. Pra cá e ergue. Pra cá e ergue, ó. Assim, ó. Aí. Isso, legal. Eu não tô conseguindo, gente. É difícil. Tenta alguém. Meu Deus, cara. Olha que eu deixei a árvore, olha aqui. É muito difícil, velho. Qual que é a letra? Alt e Z? Eu não sei. Eu fiz tudo no mouse. Eu acho que é Alt e Z pra alterar. Tá, se desligaram. Eita, mano. Alt e Z. Será que eles vendem curso na internet? Alt e Z. Olha lá. Tá, foi por cima, Neymi. Oh, o rebloque já tá cheio. É, o rebloque tá cheio, verdade. Tem que colocar a lona aqui nele, Neymi. Tá, gastaram a tua. Não vale a pena... Não, não tá cheio. Não tá cheio. Ah, daqui parecia. Bom, menos parecia. Não sei, né, Neymi. Vamos ver. Tá 96. Pois é. Tem que cuidar. Eita. Mas, galera, esse aqui foi mais um mod aqui pro Farmer Simulator. Quem gostou, deixa aquele likezão. Caso você não for inscrito no canal, se inscreva. Que essa série aqui vai ter vídeo quase todo dia, dependendo do apoio da galera. Então, quanto mais like tiver e quanto mais galera se inscrever no canal, essa série vai continuar. Beleza, rapaziada? Valeu aí, Portuga. É nóis, mano. É nóis. Não esquece do like. Até a próxima. Me dê um patrocínio na internet, porque tá tudo cortando. E aí, ó, Fabinho. Vai lá, Neymi. Ó, o caminhão. Aí, deu certo. Legal, vai capotar o caminhão. Eita, pega. Valeu aí, Neymi. Quer mandar um abração pra galera aí, ó. Falou, mano. Deixa aquele likezão, piazado. Não esquece de se inscrever e ativar a notificação aí. Tamo junto. Valeu, Crygamer. Valeu, piazado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. E quem assistiu o vídeo até aqui, comenta a hashtag, patrocina a internet do Fabinho. E com quantos inscritos o canal está nesse exato momento. Então é isso aí, galera. Aquele abraço. Eu fico aqui com Deus. Valeu, Família Crygamer. Tamo junto. Fui. É nóis. Viuu. Viuu.